Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Tainá, eu sou estudante de História, mas esse vídeo aqui é para falar sobre outro tema relativo à minha primeira graduação, que foi em Direito. Nesses dias aconteceu uma coisa muito chata. Uma pessoa que eu gosto muito foi pedir atendimento na Defensoria Pública, que é um órgão que eu sou completamente apaixonada, que eu já fiz estágio, e ela não foi bem tratada. Então, eu fiquei muito triste por isso que é uma pessoa que eu gosto e não foi tratada por um órgão que eu admiro muito. E essa pessoa acabou ficando com uma má impressão sobre os estudantes de Direito. Só que, acho que na verdade ela nem ficou, acho que a maioria das pessoas já tem essa impressão de acreditar que a maioria dos estudantes de Direito são filhinhos de papai, têm dinheiro, e posso ser sincera? Não é nada disso. A maioria das pessoas que fazem Direito são pobres. Não estou falando pobre, miserável, que passa necessidade, que passa fome, mas pessoas que vivem de um salário mínimo ou menos. Por que eu estou falando isso? Talvez nas universidades federais e nas universidades tipo PUC, tenha gente com dinheiro, mas porque a maioria são filhinhos de papai, a maioria, não todos, e sempre foi assim, não é só no Direito. Em quase todos os cursos são assim. Só que no Direito, a maioria é pobre. Gente, isso é tão, sabe? Eu estou falando da realidade do Rio de Janeiro, que é a cidade que eu vivo. Aqui, você vai em qualquer unidólio da vida, sempre tem gente pobre, pessoas que trabalham o dia inteiro, estudam à noite, porque precisam e porque querem melhorar um pouco o seu poder aquisitivo. E o pobre vê na faculdade de Direito, eu sou uma dessas pessoas, a oportunidade de ascensão social através de concurso público. Dificilmente você vai chegar em uma faculdade de Direito, particular, principalmente, e vai ter alunos dizendo assim, não, eu quero ser advogado, eu quero advogar. Porque para abrir um escritório é caro e trabalha-se muito, o advogado trabalha muito, o autônomo. Agora, o concurso público, ele passa um pouco mais de segurança. Nos finais de período, os alunos já estão mais conscientes de que muito provavelmente vão advogar. Mas no início, em qualquer primeiro ou segundo período, 99% dos alunos vão dizer que querem seguir carreira pública, querem prestar concurso público para o judiciário, porque ainda tem os melhores salários. Além disso, existe uma coisa que a maioria das pessoas não sabe. A maioria dos estudantes de Direito são policiais militares. Todo mundo sabe que a PM ganha mal, então eles veem uma oportunidade de ascender socialmente através do Direito. Então, gente, bota a mão na consciência e lembre-se, estudante de Direito é pobre, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!